Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Magazine Semanal, síntese da Semana Informativa do Município de Évora. No sábado, 11 de fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal de Évora e os vereadores com polouros regressaram às ruas da freguesia de Canaviais, no âmbito da iniciativa, pelos caminhos do Conselho ao Encontro das Populações, iniciada em janeiro de 2014. A comitiva foi recebida e acompanhada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Jerónimo José, acompanhado de outros representantes locais, que ao longo da manhã foi colocando a comitiva à par das preocupações da sua freguesia, salientando a importância destas visitas que permita ter uma percepção mais efetiva das questões. Juntos visitaram diversas instituições, entre as quais conheceram as principais questões que preocupam a população. O reforço dos contetores de lixo em zonas de maior aglomerado populacional foi uma das solicitações da população. Também a rede viária, nomeadamente os acessos à freguesia, foi uma preocupação demonstrada pelos residentes. Seguiu-se um percurso por várias instituições, designadamente a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança, onde se visitou a igreja e as instalações de apoio, a ARPIC, Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Canaviais, a Escola Básica e Jardim de Infância e a Casa do Povo, onde decorreu o encontro com a população. A recuperação financeira que o município tem executado foi também reconhecido pelos moradores e representantes das instituições. No âmbito do projeto de reformulação e consequente melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade, a Câmara Municipal concretizou um conjunto de intervenções no Centro Histórico que incidiram nos locais de maior circulação pedonal. As medidas implementadas são o resultado de um estudo prévio discutido com os comerciantes e têm como objetivo tornar efetivo o caráter pedonal, melhorando as condições de segurança, circulação e acessibilidade dos residentes e de quem visita a cidade, nomeadamente na Rua 5 de Outubro, que ficará interdita à circulação automóvel. Para assegurar o cumprimento desta medida, foram instalados pilaretes amovíveis no acesso a partir da Praça de Giraldo e do Largo Marquês de Marialva e também no cruzamento com a Rua de Valdevinos e Rua de Burgos, limitando a circulação na Rua 5 de Outubro apenas ao atravessamento que liga estas duas artérias nas condições atualmente estabelecidas. A Alcarco de Baixo fica interdita à circulação automóvel e foram desativados os contentores subterrâneos, tornando o coração do centro histórico mais limpo e sobretudo mais seguro e funcional para os peões. O vereador da Câmara Municipal de Ebras, João Rodrigues, acompanhou os trabalhos e destacou a importância destas alterações. O finalizar de uma iniciativa que tivemos há tempo com os próprios comerciantes desta zona, em que concluímos que teríamos de devolver esta Rua 5 de Outubro aos peões e também a Alcarcova. Levou algum tempo, tivemos de fazer projeto, tivemos de modificar o trânsito e hoje é o início dessa obra que nós pensamos ser muito importante para as pessoas que passam por esta zona e também para os próprios comerciantes. Para compensar a funcionalidade do fluxo de abastecimento, é reforçado na periferia da zona o número de lugares de cargas e descargas que deverão ser utilizados de acordo com a regulamentação existente. A Praça de Sertório será também interdita a partir do dia 1 de março à circulação automóvel, através da instalação de pilaretes amovíveis no acesso a partir da Rua de Olivença e ligação do Largo Alexandre Ocolano à Travessa do Sertório. O Teatro Garcia de Rezende voltou a ser palco de um grande espetáculo musical com a presença dos dois novos poentes da música brasileira. Os músicos Mariana Aydar e Dani Black, considerados brilhantes valores da moderna canção do Brasil, estão em Portugal para uma digressão e ontem, quinta-feira, 16 de fevereiro, passaram por Évora realizando um concerto no Teatro Garcia de Rezende. Os dois jovens músicos da mesma geração prometem uma nova sensibilidade na música popular brasileira e falaram à Évora Local TV sobre esse espetáculo preparado especialmente para esta digressão. De repente veio esse convite para a gente fazer uma turnê juntos aqui em Portugal. Então pareceu quase mágico. A gente falou, puxa, já estamos tão juntos, fazendo tantas coisas juntos e de repente vem esse convite. Vamos criar um espetáculo especialmente para essa turnê de Portugal. Algo que não é nem o meu show, nem o show dela, algo que é um show nosso. A gente fez um show pensando nas músicas que aproximaram a gente, músicas do nosso repertório que a gente acha que tem a ver com ambos. Tratou-se de um espetáculo único e intimista, onde os dois músicos refletiram com a sua música a cumplicidade que os une em palco. O mês de março é o mês da juventude e a Câmara Municipal de Évora já prepara um programa de atividades que vai preencher todo o terceiro mês de 2017. No âmbito das comemorações do mês da juventude, a Câmara Municipal de Évora volta a lançar um concurso de imagem gráfica destinado a premiar o melhor cartaz alusivo ao tema do evento mês da juventude de março de 2017. O trabalho vencedor será utilizado em todos os materiais de divulgação realizados no âmbito das referidas comemorações. Poderão participar neste concurso todos os jovens com a idade compreendidas, entre os 16 e os 30 anos inclusive, residentes no Conselho de Évora, ainda que temporariamente. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até dia 19 de fevereiro, no Ponto Jovens, Espaço Municipal da Juventude, na Rua do Menino Jesus, ou enviados através do e-mail para palavrajota.com.br. O trabalho eleito será contemplado com um prémio monetário no valor de 150 euros e será entregue ao vencedor no dia da apresentação do programa das comemorações do mês da juventude. Serão ainda distribuídos certificados de participação a todos os concorrentes. Consulte o sítio da Câmara Municipal de Évora em www.cm-oevora.pt e fique a par de todas as informações relacionadas com a participação deste concurso e o programa de atividades. Agenda Semanal Esta semana temos as seguintes sugestões para si. Amanhã, sábado, dia 18, tenha à sua escolha duas opções de música. A Sociedade Harmonia Burense vão os Go Baby Go. Rock and Roll com muita energia, a interagir com o público, prometem um serão bem divertido. Começa às 23 horas. No Armazém 8 vai o Di Maio. Um cantautor espanhol apresenta o seu álbum Merdindo de Vida, uma proposta entre o pop e o rock com influências de vários estilos. No Armazém 8 a música começa às 22 horas. Quanto ao cinema, temos duas ofertas durante a semana. O cinema de segunda, como habitualmente à segunda-feira na Harmonia, traz-nos o filme Os Piratas do Rock, uma divertida comédia de Richard Curtis, estreada em 2009, inspirada na revolução das rádios piratas britânicas dos anos 60. Começa às 21h30. Na quarta-feira, no Auditório Soror Mariana, passa o filme Os Belos Dias de Aranroes, de Finn Wenders, como atualmente haverá sessão às 18h e às 21h30. Por fim, sugerimos que visite uma exposição que é um postal ilustrado a três dimensões, sobre uma época bem marcante que muitos de nós vivemos. A exposição chama-se A Minha Escola. Arquivo de 1910 a 1974. Está patente no Arquivo Municipal na Rua Dona Isabel. Esta exposição pode ser visitada até 9 de Março. E é tudo o que temos para lhe sugerir durante a próxima semana. Acompanhe estas e outras iniciativas na nossa página oficial em www.cm-ebra.pt, na Agenda Cultural da Câmara no Facebook ou ainda através da app do Município de Évora disponível para todos os sistemas operativos móveis. Aproveite as nossas sugestões e tenha uma boa semana. Agenda semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a Vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que tem à sua disposição, no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook em Évora Notícias ou no canal 387035 do MEO. Pode ainda ouvir este programa na sua rádio local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal. Sinta-se da Semana Informativa do Município de Évora. Évora Local TV. Canal de Notícias da Câmara Municipal de Évora.